Conclusão. O projeto Contos Locais trouxe uma desafiadora proposta de conduzir alunos de escolas públicas em uma imersão na cultura local, por meio de pesquisas das histórias, causos e personagens propagados pela oralidade. A experiência pedagógica a qual foram submetidos por meio de oficinas de contação de causos, pesquisa e narrativa certamente trará frutos em sua vida escolar e profissional. O incentivo à leitura, proporcionado pela obra, que fala de algo que lhes é tão próximo e caro, também dará frutos. Uma percepção interessante a ser ressaltada é que o projeto deixou sublinhada a necessidade de gerar oportunidades contra a alienação desses alunos de sua própria cultura e história. Em tempos atuais de redes sociais e globalização, é muito fácil perder o contato e o interesse com as próprias raízes e se distrair na contemplação de histórias que não pertencem à nossa cultura. É muito fácil passar horas e horas durante os dias absortos no WhatsApp, Facebook, Instagram e no Aqui e Agora. Cremos ter sido libertador esse contato com os avós em busca de contos, personagens e informações sobre o passado. Isso é crucial para entender o presente. O projeto Contos Locais proporcionou essa oportunidade e essas referências serão eternizadas e contempladas pela comunidade nos livros e CDs que serão distribuídos gratuitamente. Os alunos coletaram e lerão suas histórias. As pessoas que contribuíram com informações e narrativas terão suas histórias valorizadas e preservadas. O que talvez ficasse limitado à oralidade e ao anonimato, agora está registrado. O livro permite, então, revisitar memórias para refletir sobre a constituição da própria identidade, percebendo nas nuances do comportamento diário, requícios de uma cultura ancestral que muitas vezes habitam um conto, um canto da cidade, uma característica de uma família. Contos Locais, antes de ser um reconto em colcha de retalhos bem costurada, é um encontro do leitor com suas origens. É o olhar-se no espelho que busca o sentido da própria identidade. É um olhar sempre em construção. Esperamos que a comunidade leia e compartilhe o livro e o CD. Esperamos que os avós abram o livro para contar as histórias a seus netos e que as escolas trabalhem esses textos em sala de aula. As gavetas e estantes serão as maiores inimigas do que se pretendeu fazer com esta ideia. Que o projeto Contos Locais não seja o fim, mas o começo da busca das comunidades por suas raízes. Contos Locais não seja o fim, mas o começo da busca das comunidades por suas raízes. Contos Locais não seja o fim, mas o começo da busca das comunidades por suas raízes. Contos Locais não seja o fim, mas o começo da busca das comunidades por suas raízes.